Atualmente no Clube Bordeaux da França, o jogador moçambicano Edson Langer não tem sido opção do treinador David Guion nos jogos em que o Bordeaux tem disputado. Por isso, no vídeo de hoje, vamos entender o que realmente está acontecendo com o jogador moçambicano. Olá pessoal de tranquilidade, sejam todos bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Gatendo. E se você é amigo aqui no canal e já gostou do título do vídeo, não perca a tempo e já vai deixando aqui o like, que é muito importante aqui para o canal. Se inscreve no canal, não podemos perder a meta dos 2.500 inscritos brevemente. Ativar o sino e a unicação para não perder os próximos vídeos. E sem mais de longas, vamos começar. No último jogo, o Bordeaux foi goleado pelo Leão por 3 bolas a 1. Nesse jogo, o moçambicano nem sequer foi relacionado. No penúltimo jogo, o Bordeaux venceu o Metz por 3 bolas a 1 e nesse jogo, o moçambicano Edson Necher também nem sequer foi relacionado. O último jogo que o moçambicano disputou foi na 23ª jornada da vitória do Bordeaux sobre o Strasbourg por 4 bolas contra 3, com direito a 90 minutos. São por aí cerca de 9 jornadas que o moçambicano não escalado para os jogos. Na verdade, desde que o moçambicano deixou o Rennes, o jogador baixou de rendimento. Isto porque perdeu a titularidade. Edson Necher assinou com o Bordeaux em 2020, depois de ter atuado no Rennes por cerca de 5 temporadas. Na atual temporada, o Mecher apenas fez 17 jogos com a camisa do Bordeaux. Na temporada 2020 e 2021, fez apenas 2 jogos e na temporada 2019 e 2020, fez 21 jogos. Totalizando, o Mecher já fez desde a sua chegada ao Bordeaux apenas 48 jogos. Em 2014, quando o moçambicano chegou ao Rennes, fez 39 jogos e marcou 4 gols. Na temporada 2015 e 2016, reduziu para 16 jogos. Na temporada 2016 e 2017, fez 25 jogos. Na temporada 2017 e 2018, fez 21 jogos. E na temporada 2018 e 2019, o moçambicano fez 42 jogos e marcou 2 gols. Totalizando, o serviço do Rennes, o moçambicano fez 143 jogos e marcou um total de 8 gols. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Comentem para a gente saber. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não perca tempo. Já vai deixando aquele like, que é muito importante aqui para o canal. Se inscreva no canal, para poder manter a meta dos 2.500 inscritos brevemente. Ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu acesso. E até o próximo vídeo.